O meu bairro sonho é ser, o que teu bairro é O meu bairro sonho é ser, o que teu bairro é O meu, meu bairro, bairro de madeira e zinco, lenciono numa mangueira onde explico Eu sou quem faz show quando pinto, sou 4x4 quando escrevo V8, mental state, be taste, not a super hero, but I do save my people Just homing space in a better place We come to stay in the Lego He must be crazy God created a manpa An Otis with golden bars Moses bars Law created a master An Otis that draw you guys and blow you off I must be crazy Um bombista treinado pra detonar plastic actors Um ativista super dotado a fabricar to roll experts Um artista capacitado pra superar their own records Shots be the next season A man of vision Showing ways to go Next mission Building ways to get those Except so He must be crazy For the such a good every horizon He must be crazy When I look around me I found myself We specialised for surviving In the way of craziness And to my God You are the craziest Yes Yah Sinto minha estrutura rejuvenecendo À medida que o tempo vai passando Altamente urbanista sou Transmito a todo canto onde eu vou Olho a minha volta e analiso Olho a minha volta e sintonizo Me identifico com o espaço em que estou DJ Me identifico com o som que tocou D-Boy Me identifico com o passo que dou Me identifico com o grafite No muro do ghetto No muro da city No mito na cacana No piri piri Pira gelada Mira na aga Super baulada Relaxada Desfilando entre os buracos da estrada Eu vou no vaceio Improvisando no live show O proof no meio Produzindo no live and direct show Get connect bro Eu vou mostrando o moz no live show Are you ready for show? Let's go! Eu vou mostrando o moz no live show Are you ready for show? Let's go! É para nós uma honra muito grande Poder estar aqui hoje A fazer a reinauguração deste mural No âmbito do centenário Do poeta Setra Perinha E é um mural que vai acompanhado Em outras três figuras Igualmente importantes No contexto da literatura mozambitana E acima de tudo do bairro da Mafalala Que são as nacionalidades seguidas João Alcazzini O proto nacionalista Uma figura de uma dimensão incomensurável Luido Noronha Conhecido também como o poeta dos sonetos E que começa a discutir Por via da poesia O tema da liberdade Até o tema da independência E acima de tudo A condição de ser africano E ser moçambicano E Noéria de Sousa A senhora que é conhecida também Como a mãe dos poetas moçambicanos E que muito fez por via da sua poesia A volta daquilo que é a luta pela libertação E o nacionalismo em Moçambique Nós tínhamos aqui um grande desafio Que era o quê? Era de superar exatamente o que nós já tínhamos Tivemos o primeiro pequeno resultado E agora tivemos o segundo grande resultado Quero agradecer também De forma incontornável O Museu Mafalala E a Boa Coisa Que são as Brands que estiveram por de cima Desta segunda oportunidade Onde há arte e cultura Tem boa coisa Muito obrigado E para nós E para nós Mafalala Representa Um dos locais Um dos sítios Históricos Que faz parte Do roteiro turístico E cultural Da cidade de Cuba Por isso é que nós estamos bastante satisfeitos Porque com a revitalização deste mural Ganhamos uma vez mais Um espaço para os nossos turistas Nacionais Estrangeiros Assim como nós próprios Que somos presidentes desta cidade A cidade de Cuba Sem papo Sem reclamar Ninguém era por chegar de cedo O medo vira trena Quando o sinistro vira cena Agradeço quando vives sem sequelas Sobre o sol Luz da noite Sobre estrelas Hora do beat bull gall Fast food Controle na hora do polis This is a fact Comfortable with a fast trick Don't ever go that fast kid Responsabilidade como pop this But none of this can express my love for the streets I like this They run this Like I feel home Especially with this bitch About the hell you bitch Experience to my homies Straight from Zion A minha turma Minha family Even when I rock alone Sobre o sol 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 Sobre o sol